O Comercial Futebol comemorou ontem 111 anos de atividades com festa no estádio Palma Travassos. O Leão é o clube mais antigo de Ribeirão Preto e foi fundado em 10 de outubro de 1911. Recentemente voltou à Série A2 do Paulistão. O evento reuniu atuais diretores, funcionários, torcedores e ídolos do passado. Eu estou muito contente com essa vinda aqui, pelo menos nessa data. Aqui, por todos os clubes que eu passei, Ferroviária, Vasco da Gama, Oswaldo Cruz, estive no Santos, no Rio São Paulo. Aqui, inclusive, é o lugar onde nós, eu e minha esposa, escolhemos e aqui tivemos nossos filhos, temos nossos netos. E é a minha segunda pátria. A primeira pátria minha é Guararapes, que é a cidade onde eu nasci. Agora, isso aqui, para mim, é tudo. Adoro, adoro essa cidade aqui, adoro o Comercial. Para mim é uma glória, né? Que eu vestir essa camisa com tanto amor e passar mais um aniversário aqui hoje, se Deus permitir mais 100 anos aí. Até me perguntaram hoje como é que eu surgir no Comercial, né? Eu falei que eu surgi no Comercial desde que eu era criança, né? Eu era engraxate lá no muro do Comercial, lá no Costa Coelho, lá embaixo. E dali a gente... e hoje eu sou o presidente do Comercial, né? Então a minha história com o Comercial é muito grande. A minha esposa nasceu também, passando cadarço no short do Comercial, que a minha sogra era costureira do Comercial. Então a nossa história com o Comercial vem lá de muitos anos, né? E hoje eu estou de presidente. Então, muita honra hoje, como presidente, comemorando os 111 anos do Comercial.